Que piada, maluco! Ah, eu vou contar uma piada do meu irmão hoje, sabe o que ele falou? Ah! Ele falou que tava descendo o contorno ali e tinha um caminhão quebrado. Ah! E tinha uma véia subindo. Aí ele falou, mexe na panela, aí fica a véia, mexe na sua mãe, cobrado.